O próprio domingo né, o Anderson Conceição que foi expulso nessa última partida contra o Novo Horizontino Será desfalque, um desfalque realmente que preocupa o sistema defensivo da equipe O Danilo Bosa deve acabar entrando no lugar do atual zagueiro e capitão do Gigante da Colina E dois dos seis pontos que ele havia sofrido né, e deixado ali, costurado né, a testa contra a equipe do Operário Colocou seis pontos na cabeça após a lesão que acabou tendo na testa E dois desses seis pontos realizados lá contra o Operário em São Januário Acabaram estourando, abrindo nessa última partida contra o Novo Horizontino na última quarta-feira E foi preciso, assim que ele chegou ao Rio de Janeiro, ele dar novos pontos no local Anderson Conceição que foi expulso, será desfalque, eu não posso mostrar a foto aqui porque é uma imagem de fato bastante delicada Se você quiser dar uma olhada, corre lá no nosso Instagram, mas é um desfalque importante E será bom até mesmo ele ficar de fora dessa próxima partida para recuperar mais esses pontos que preocupam Ele ficar jogando com seis pontos na cabeça é até mesmo perigoso Mas vamos torcer para uma boa recuperação do zagueiro, do capitão, do Vasco da Gama Domingo não entrará em campo E para fechar o vídeo aqui eu vou trazer algo muito bacana aí, deu a louca em um dos nossos parceiros aqui do canal O site de apostas esportivas, o 1xbet, eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos para você Que está inscrito aqui no canal Cortes Notícias do Vasco Que são o seguinte, o primeiro, todo o valor que você depositar lá, usando o link que está aqui no primeiro comentário fixado E o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana Ou seja, se você botar 10 reais, você vai ganhar 20 Se você botar 100 reais, você automaticamente ganha 200 E o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois PIX para todo mundo Que como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco Então você vai participar do sorteio de um PIX de mil reais e outro de 500 reais Então já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que está no primeiro comentário fixado E faz um depósito mínimo lá de 5, 10, 20 reais para fazer sua aposta no nosso Vasco Demorou? Tamo junto de vascaíno Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho E compartilha com os amigos, com a galera vascaína aí espalhada pelo Brasil inteiro Grande abraço, vamos para cima porque aqui é Vasco, valeu!